Capítulo 2 Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra seu ungido. Vamos quebrar estas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus ri. O Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Ele diz. Estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse. Você é meu filho. Hoje eu o gerei. Basta pedir. Ele darei as nações como herança. A terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam.